Música Você provavelmente já escutou a expressão análise de risco, não é mesmo? Essa análise é planejada pelos profissionais de SST para cada atividade do processo produtivo e deve ser reavaliada sempre quando houver mudanças em uma dessas etapas. É a partir dessa análise que, quando possível, os procedimentos de segurança são determinados. Alguns exemplos são posicionamento de máquinas, áreas de circulação, sinalização, EPCs, EPIs e ainda questões de ergonomia, pausas e rodízios. Os trabalhadores também são peça-chave nesse processo. Quer saber como? Então vem comigo! Você vai ver neste episódio a importância da análise de riscos, o trabalhador e a percepção de riscos, uma relação fundamental para a segurança de todos. Música Para garantir uma rotina 100% segura, a análise de risco identifica uma possível situação que possa acarretar em acidentes. Depois, são determinados procedimentos que ajudam a bloquear esse risco e que você deve conhecer. Tudo isso para garantir a sua segurança. Por exemplo, nas atividades em altura acima de 2 metros, é necessário que o trabalhador utilize cinto de segurança devidamente ancorado. Dessa forma, esse EPI protege contra uma possível queda. Nas atividades com uso de facas, existe o risco de cortes. Porém, a sua segurança é garantida com as luvas anticorte. Se em uma empresa existir alguma máquina que emite ruídos acima dos limites recomendáveis, pensando na sua saúde, a equipe de SST avaliará a melhor forma de tornar os níveis de ruído dentro do limite de tolerância, podendo sugerir o enclausuramento dessa fonte de ruído ou trocar o local do equipamento ou da atividade, ou ainda, se for possível, substituir o equipamento. Todo risco pode ser identificado e, então, analisado e controlado. Na indústria de proteína animal, por exemplo, cada etapa do processamento de carnes tem suas particularidades. Recepção de matéria-prima, abate, desossa, embalagem. Além disso, o mesmo processo pode ter riscos diferentes entre uma unidade de produção e outra. E é por isso que as análises são específicas para cada atividade. Por essa mesma razão, não importa se você já trabalhou em outro lugar ou em outro setor, você deve seguir os procedimentos de segurança específicos para a sua atividade atual, pois eles podem variar a partir de cada análise. Entendido? Cuidar da segurança e saúde dos trabalhadores não é responsabilidade somente da empresa. Você também tem o seu papel nessa história. E ele é feito através da sua percepção. Ou seja, você percebe o risco, interpreta essa informação e, a partir daí, toma uma atitude segura. Eu estou aqui com a Gisclane Pereira, engenheira de segurança do trabalho, que faz parte da equipe de SST dessa empresa. E vai falar um pouquinho com a gente. Gisclane, como o trabalhador pode ser proativo e contribuir para a segurança nesse local de trabalho? Bom, primeiro ele precisa estar atento às suas atividades e ao ambiente de trabalho. Posso citar um exemplo. Quando esse trabalhador vai iniciar suas atividades em uma máquina, e essa máquina apresenta qualquer tipo de problema, ou até uma peça solta, por exemplo, ele avisa o seu supervisor, que o supervisor avisa a equipe de manutenção. A equipe de manutenção, ela vai para o local dessa máquina, ela faz todo o reparo, faz toda a manutenção. Após, feito essa manutenção, que ela libera para o colaborador voltar a trabalhar. Assim, esse colaborador, ele vai estar contribuindo para a segurança e saúde do trabalhador no seu ambiente de trabalho. Muito obrigado, Gisclane. Deu para ver até agora que prevenção nunca é demais. Ficar atento também significa seguir os procedimentos definidos pela equipe de SST. E ainda, tomar cuidado com algumas questões que podem interferir na segurança, como a pressa, o improviso, as exceções, ou até mesmo deixar de seguir uma orientação por achar que um problema nunca vai acontecer com você. Então, já sabe, todo detalhe é importante e foi estabelecido por um motivo. Seguindo as recomendações de segurança, você e seus colegas trabalham protegidos. Você acaba de ver que a equipe de SST define procedimentos de segurança, prevenção e proteção de todos frente aos perigos através da análise de riscos. De agora em diante, tenho certeza que você vai estar mais atento à sua percepção de risco. Lembre-se sempre de seguir as orientações determinadas pela equipe de SST da sua empresa. Até o próximo programa. Tchau!